Fala pessoal que tá ansioso para o resultado da prova do CFO Polícia Militar do Rio de Janeiro. A dedicação Delta, ele traz aqui pra vocês o gabarito que nós pensamos ser o correto para a questão discursiva de processo penal. E já adianto que nós temos um bom faro porque acertamos a temática envolvida nessa questão que era a da busca domiciliar e também aquela relacionada ao flagrante. Temas que nós trabalhamos tanto no nosso curso como também no dia D. Pois bem, pra aqueles que nos recordam do caso, eu vou trazer aqui alguns elementos essenciais. Primeiro, policiais militares estavam de patrulhamento e visualizaram uma movimentação atípica numa residência. Olharam pela janela e visualizaram lá dentro drogas, arma entorpecente. Depois, eles não adentraram de maneira imediata, aguardando do lado de fora e viram o quê? A realização de um comércio expuro. Uma pessoa deu dinheiro, recebeu droga. E aí, procederam à entrada no domicílio e capturaram o sujeito em flagrante delito, conduzindo-o até a delegacia de polícia, onde, lavrado o auto de prisão em flagrante, remitido esse sujeito até a audiência de custódia, O juiz, ele, analisando aquele auto, converteu de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva. Havia um requerimento do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória sem aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. E o juiz, mesmo assim, converteu de ofício o flagrante em preventiva. O item A, ele queria saber do candidato se aquela entrada no domicílio foi lícita. E, pessoal, a entrada foi lícita. Percebam que existe um somatório de circunstâncias que indicam a licitude daquele ingresso. Ora, nos termos do artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, temos que a busca era lícita. Por quê? Havia uma movimentação atípica, os policiais militares visualizaram drogas, dinheiro e uma arma pela janela e não adentraram nesse momento em específico que eles aguardaram e aí presenciaram uma visualização, presenciaram o comércio expuro, a troca de dinheiro por entorpecentes, junto ao traficante e ao usuário de drogas. Beleza? Então, neste caso concreto, as circunstâncias eram objetivas e ainda, pessoal, havia o risco de se perder aquela materialidade, porque aquele entorpecente iria se pulverizar perante os usuários que lá parassem e comprassem o entorpecente. Então, haveria urgência em circunstâncias objetivas de que, naquele local, havia um crime sendo praticado em flagrante delito. Eu entendo que alguns colegas pensaram no agravo regimental, no HC 735572 do STJ, mas, nessa situação do STJ, os policiais estão somente visualizando o entorpecente pela janela. Não havia, pessoal, uma movimentação atípica, não havia o usuário fazendo a troca, fazendo ali o comércio e também não havia uma arma de fogo. Então, os casos do STJ e o caso que a FGV trouxe são um pouco diferentes. Beleza? No item D, no item B, perdão, pedia a modalidade de flagrante desse caso concreto. Ora, o flagrante é o flagrante próprio. Nos termos do artigo 302, inciso 1 do CPP, o crime está ocorrendo naquele momento e ainda o crime é permanente, então também poderia fundamentar e deveria fundamentar no artigo 303 do Código de Processo Penal que traz a hipótese de flagrante delito nos casos de crime permanente. O item C pedia, o juiz, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício, somente havendo existindo um prévio parecer ministerial pela liberdade provisória sem aplicação das medidas cautelares diversas, agiu de forma correta? Ora, galera, não agiu de forma correta. Isso já vem de uma construção do nosso sistema acusatório e também de uma introdução de dispositivo específico no nosso Código de Processo Penal pela Lei Anticrime de que o juiz de ofício não pode decretar a prisão preventiva, tampouco durante o processo penal, muito menos durante a investigação criminal. Segundo, pessoal, o STF, no habeas corpus 188888 de Minas Gerais, o fato do auto de prisão em flagrante chegar à presença do magistrado, isto não retira a imprescindibilidade do prévio requerimento ministerial do MP ou da representação do delegado de polícia. Então, mesmo que o flagrante chegue ao conhecimento do juiz, aquele caso concreto chegou ao conhecimento do juiz, ele precisa ter, para decretação da prisão preventiva, do parecer do requerimento ministerial ou da representação do delegado de polícia. E também, galera, não é o caso de se aplicar o recurso em HC 14.225 de Rondônia do STJ. Por quê? Nesse julgado do STJ, houve a postulação por uma medida cautelar menos gravosa. E daí? O tribunal, o juiz, concedeu uma mais gravosa. Então, por exemplo, o MP postula uma medida cautelar menos gravosa. tornozeleira eletrônica. E o juiz vai lá e decreta a preventiva. Isso é possível? Sim, é possível. O STJ tem esse entendimento. E também, recentemente, em 2023, em dezembro de 2023, o STF também teve esse entendimento no RHC 234974 de Alagoas. No entanto, no nosso caso concreto, que foi trazido pela Banca FGV, o MP postulou a liberdade provisória sem aplicação de medidas cautelares. Então, o juiz, de maneira nenhuma, poderia, sem o parecer, pela aplicação de alguma medida cautelar, determinar a prisão de ofício. Percebam a diferença dos casos, galera. No caso do STJ e do STF, o MP postulou uma medida cautelar diversa da prisão menos gravosa. E o juiz decretou a prisão preventiva mais gravosa. No caso concreto da FGV, o MP postulou a liberdade provisória sem aplicação de qualquer medida cautelar. Fechou? Percebam essa diferença, que é muito importante. E o nosso último item, o item D, indicava qual era o remédio, o recurso ou qualquer outro instrumento cabível para contrastar eventual nulidade, eventual ilicitude cometida pelo magistrado. E, no nosso caso concreto, galera, seria o bom e velho HC, pessoal, remédio heróico, nos termos do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Prova boa, pessoal. Espero que tenham ido bem. Um grande abraço.